Vamos conversar agora por telefone com a senadora do PT do Paraná, Gleice Hoffman. Ela, inclusive, faz parte da comissão que avaliou esse pedido de prosseguimento do impeachment no Senado e tem sido uma das que mais brigam da base governista para o não andamento desse pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado. Senadora, bom dia. Muito obrigada por nos atender. Bom dia, Nátia. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer muito grande falar com vocês. Prazer é nosso. Senadora, diante de todos esses acontecimentos e, inclusive, dessa medida que o deputado Valdir Maranhão acabou voltando atrás, da repercussão toda ontem no Senado, a decisão do presidente da Casa de ignorar praticamente esse ato da Câmara, como fica a base governista que já não se encontra muito forte há algum tempo para essa votação de hoje da cassação do provável cassação do senador Delcídio do Amaral e também de amanhã do processo de impeachment, senadora? Olha, a base continua firme na defesa da presidência, da democracia, da Constituição. Realmente, o que aconteceu ontem foi digno de um pastelão, porque tem-se uma decisão na Câmara e o presidente do Senado não aceita a decisão do presidente da Câmara, pressionam o presidente da Câmara, ele recua. Quer dizer, esse registro para a história brasileira é muito ruim e muito feio. Nós sabemos das dificuldades, sabemos que na quarta-feira a votação vai ter uma votação que não vai ser favorável para nós, porque o Senado precisa apenas de maioria simples para poder abrir o processo, mas nós vamos continuar lutando. Porque tem uma segunda fase em que nós queremos defender a presidenta aí no mérito da questão, que eu espero que a gente encontre mais espaço para isso. Agora, nós queremos deixar isso muito bem registrado na história do nosso país, porque a democracia vai nos cobrar o que está acontecendo agora. Senadora, e sobre hoje? Hoje, às 17 horas, às 5 horas da tarde, os senadores devem avaliar o pedido de cassação do mandato do senador Delcídio do Amaral, que é do seu partido, que agora estava sem partido, mas era do PT. E depois, ontem, inclusive, ele disse na CCJ do Senado que agiu amando, inclusive citou o ex-presidente Lula e a presidente Dilma. A senhora acha que o mandato deve ser cassado hoje, senadora? Penso que vai ser, sim. Não vi nenhum senador fazendo a defesa do senador Delcídio. Acho que os fatos são graves. Isso foi investigado na CCJ, ele teve o direito de se defender. Todos os processos da casa foram feitos de acordo com o regimento. Eu não vejo como não ter esse final. A tendência é essa. E ele dizer que foi forçado, ele é uma pessoa com uma larga experiência na política, senador, foi, trabalhou na Petrobras, tem experiência grande nesse setor. Quer dizer, ninguém com o currículo dele chega a ser pressionado para fazer algo errado. Eu acho que é aí uma tentativa de se vitimizar, mas que para o Senado da República não colou. Eu queria agradecer a senadora Gleice Hoffman, do PT do Paraná. Muito obrigada, senadora, pela participação no nosso programa. Um bom dia. Bom dia, Nátia. Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês. Um abraço. Muito obrigada.